Deixa eu te tocar, deixa eu te abraçar Deixa eu te sentir, deixa eu ficar aqui Sempre eu quero estar bem perto do Senhor Abrir meu coração e te pedir perdão, Senhor Senhor Deixa eu te tocar, deixa eu te abraçar Deixa eu te sentir, deixa eu ficar aqui Sempre eu quero estar bem perto do Senhor Abrir meu coração e te pedir perdão, Senhor Não quero viver de sonhos Eu quero realidade Quero mostrar pra todo mundo E o Senhor é de verdade A paz que o Senhor me dá Me traz felicidade A vida que eu vivia Nunca mais vou sentir saudades Porque eu estou com o Senhor Não quero viver de sonhos Eu quero realidade Eu quero realidade Quero mostrar pra todo mundo E o Senhor é de verdade E o Senhor é de verdade A paz que o Senhor me dá Me traz felicidade Me traz felicidade A vida que eu vivia Nunca mais vou sentir saudades Porque eu estou com o Senhor 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 Eu estou com o Senhor